Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar novamente sobre Balneário Camboriú, uma cidade em Santa Catarina muito boa para se viver. Para quem não conhece aqui ainda, é uma cidade bem bacana, uma cidade onde você vai ter bastante oportunidade para trabalhar. Muitos já conhecem Balneário por causa do seu turismo, uma cidade muito movimentada, de segunda a segunda, muito turista a todo instante de manhã, à tarde, à noite. Uma cidade muito bonita, muito desenvolvida, muitos ainda não conhecem, é uma cidade que cresce bastante, uma cidade realmente que tem bastante empresas vindo para Balneário por causa das suas oportunidades. Tem bastante empresas, a área comercial é muito forte, tem muitas lojas, empresas aí, essa área comercial é muito forte. A área de turismo nem se fala, muitos hotéis, muitas pousadas, bastante opção para trabalho nessa área. A área da saúde, tem bastante hospitais, clínicas aí, então a região de Balneário Camboriú e de Itajaí tem muita chance de trabalho, compensa bastante morar em uma dessas duas cidades. Balneário Camboriú está se destacando mais do Itajaí em relação à sua modernidade. Tem crescido bastante em relação aos prédios altos e todas as estruturas que o Balneário vem conquistando nos últimos anos. Turismo muito acelerado, o governo realmente está investindo bastante em Balneário para atrair bastante turistas. É uma cidade muito bonita, muitos dizem que é a Dubai brasileira e realmente parece bastante alguns aspectos. Lógico que é só uma semelhança, a semelhança, mas nada idêntica, tem algumas características dos prédios altos e tudo mais. Mas é uma cidade muito bonita, eu acho que hoje é a cidade mais bonita do Brasil, com certeza. E Itajaí se destaca mais por causa do porto. O porto de Itajaí é um porto muito influente no Brasil, um dos maiores portos atualmente no Brasil, que está realmente fazendo muitas importações e exportações. Então é uma cidade também muito bonita, as praias de ambas as cidades são muito bonitas, bastante opções de sair, de lazer, de diversão, bares, restaurantes, shopping centers, são duas cidades incríveis. Então os pontos positivos aí tem muitos, desde segurança, qualidade de vida, lazer, muitas coisas para fazer, muitos empregos, muitas oportunidades de emprego. Então tem bastante coisa aí para desbravar em Balneário Camboriú e também em Itajaí. Falando da parte negativa, mais uma vez eu falo é os altos preços. Lógico que a cidade é muito envolvente, é uma cidade que todo mundo deseja estar morando nessas cidades, principalmente em Balneário, mas os preços de Balneário Camboriú são bem altos, os Itajaí também são altos, Balneário ainda é mais alto, por causa da procura. As pessoas hoje procuram bastante morar em Balneário Camboriú, porque é uma cidade muito modelo aí no Brasil, uma cidade muito bonita, e está tendo bastante oportunidade de emprego e logicamente os preços altos acompanham, porque a procura para quem quer ir, muita gente do Nordeste e Norte tem vindo para Balneário Camboriú, porque tem muito emprego, está crescendo bastante, então compensa bastante morar em Balneário, mas vai pagar um preço muito alto. Isso é muito comum em cidades litorâneas também, cidades de praia, que encarecem bastante os seus preços de aluguéis e realmente fica bem difícil mesmo, mas ainda compensa bastante, vale super a pena poder morar em uma dessas duas cidades, porque são cidades realmente que compensam bastante, né, isso para mim é o único defeito aí de Balneário Camboriú hoje, seria os preços altos para aluguel, para comprar imóveis e tudo mais, mas de resto, não tenho o que falar, realmente uma cidade muito boa, para quem não conhece, vá conhecer, porque Itajaí e Balneário Camboriú são cidades muito boas para se viver, muita tranquilidade, muita segurança, já foi mais segura, mas ainda continua sendo uma cidade muito bacana para se viver, é uma grande referência, eu gosto bastante daqui, então vale bastante a pena morar em Balneário Camboriú, e vale a pena sim, vai pagar caro, mas vai ter uma vida muito boa, então ótimos empregos, vai ter bastante coisa para você fazer, só vai pagar preços mais caros, talvez do que no interior, né, de Santa Catarina, interior de São Paulo, interior do Paraná e de outros estados aí, mas também, né, você vai morar em uma cidade altamente turística, muita praia, muito lazer, muita diversão, muita gente bonita, então, para mim, compensa bastante. Então é isso aí, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante também, e deixa a sua opinião. Até a próxima e valeu!